Muito boa tarde, são 12 horas mais 9 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando o programa Exija Seus Direitos. Ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado através da nossa querida Pan de Amazonas, a TV mais popular do Amazonas. Hoje é sexta-feira, hoje é um dia especial, hoje nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje nós vamos contar a história de vida de mais uma família, uma história difícil, uma história que envolve uma doença muito grave, muito séria, que quando não mutila, mata, que é o câncer. E vocês vão ver que apesar das dificuldades, do enfrentamento desta grave doença, uma família tem esperanças de participar do nosso quadro A Hora da Esperança e conseguir dias melhores. Ela ouviu o deputado falando sobre o e-mail dele, se a pessoa quisesse mandar alguma mensagem de algo que estava precisando e ela anotou e depois ela me passou para mim, né? Aí eu mandei, só que naquela hora que a gente manda a gente fica meio incrédulo, né? Rapaz, será que ele vai responder? Mesmo que tivesse pessoas lá na televisão, mas a gente não imagina assim, como acho que a gente sonhe, né? Como a gente queira, mas a gente não imagina que vai acontecer com a gente, né? Mas foi assim rápido, né? Que eu mandei para ele o e-mail e rapidinho ele mandou a resposta, né? Finalmente, o DETRAN vai às ruas da cidade de Manaus para fiscalizar os ônibus e as carretas que infernizam o trânsito na capital e muitas vezes cometem abusos e irregularidades. A pior dessas carretas, quatro motoristas que não têm nenhum tipo de habilitação. Isso é criminoso, é impressionante como é que uma empresa entrega a direção de uma carreta com contêiner carregada de mercadoria. E vamos voltar ao caso daquela cidadã que procurou o programa Exija Seus Direitos para denunciar que a sua motocicleta foi multada mesmo estando em um estacionamento. O programa Exija Seus Direitos foi fundo nessa questão e nós vamos mostrar hoje o desdobramento dessa história. A edição de sexta-feira, final de semana do nosso programa, está começando agora. São 12 horas e 11 minutos. O município de Apuí viveu ontem dias, um dia de intensa movimentação por conta da ação de populares que não suportam mais o descaso e a irresponsabilidade da operadora Vivo. Apuí também sofre com a falta de respeito desta operadora que monopoliza muitos municípios do interior do estado e Apuí não é diferente. Hoje eu estou recebendo aqui inclusive a visita de três vereadores do município, o vereador Carlão, o vereador Dirlã e o vereador Belo, que são representantes da sociedade de Apuí que vieram à capital denunciar nos órgãos apropriados o descaso e a falta de seriedade da empresa Vivo. Estas são as imagens, inclusive, que rodaram o nosso país. Eu ontem subi à tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília para denunciar mais uma vez a falta de seriedade e a falta de compromisso da operadora também no município de Apuí. Vocês sabem o que nós fizemos no estado do Amazonas, uma grande CPI, um grande levantamento. Eu ontem assinei, inclusive, um requerimento que pede a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados para forçar, lá sim, que é o campo mais apropriado, forçar com que essas empresas sejam responsabilizadas. É claro que nós, que somos formadores de opinião, nós não podemos de maneira alguma incitar a violência. Mas essa foi a resposta, foi a maneira que a população do Apuí encontrou para chamar a atenção da operadora Vivo. Eles, alguns dias atrás, tinham feito uma manifestação pacífica, ordeira, fizeram uma grande passeata pelas ruas, levaram faixas e cartazes pedindo um comprometimento maior da operadora. Como não foram atendidos, como foram ignorados na sua manifestação pacífica, os moradores, a população do Apuí, que se sente desprestigiada e isolada, sem comunicação, resolveu, então, atirar fogo nos equipamentos da operadora, que agora, agora, censura, inclusive, esta ação através de uma nota oficial, dizendo que isso é uma barbaridade e que é uma ação de vantos. Eu, como eu disse, eu não quero, não posso e não vou incentivar ações desse tipo. Agora, se tem alguém que é responsável por esta situação, chama-se Vivo. Se a Vivo tivesse respeitado a legislação, se a Vivo tivesse respeitado o Código de Defesa do Consumidor, se a Vivo tivesse respeitado e levado em consideração a primeira manifestação ordeira e pacífica da população do Apuí, com certeza, o caso não chegaria onde chegou ontem. Então, agora, a Vivo não pode, de maneira alguma, transferir aos moradores do Apuí a responsabilidade que é dela. A Vivo foi avisada pelos moradores de que deveria tomar providência, pois os moradores não aguentavam mais conviver com o descaso desta operadora. Então, se tem alguém responsável pelos acontecimentos chegarem onde chegou, é única e exclusivamente responsabilidade da operadora. O ano passado, caso semelhante, aconteceu no município de Barreirinha. E nós estávamos ainda com a CPI em curso. Os moradores de Barreirinha, de uma comunidade do município de Barreirinha, onde está a Torre da Vivo, onde está a Torre da Vivo, eles não tinham sinal. Nós pedimos o rebaixamento desse sinal para atender lá duas mil pessoas que habitam essas comunidades. A Vivo ignorou a solicitação. Foi quando os moradores dessas comunidades impediram que a assistência técnica, que os técnicos da Vivo subissem a Torre. E mais, ameaçaram derrubar a Torre. Rapidamente, a Vivo procurou a CPI. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta e o caso foi resolvido e o rebaixamento de sinal se deu. Então, a Vivo precisa repensar a sua política para a Amazônia e principalmente para os municípios do interior do estado do Amazonas. E é uma vergonha, é uma vergonha a Vivo classificar agora os moradores que estão revoltados pela irresponsabilidade da empresa de Baderneiros. Nós não podemos, como eu disse, incentivar de nenhuma forma a violência desse tipo. Agora, a situação só chegou ao ponto que chegou por irresponsabilidade, por falta de seriedade, por falta de compromisso, por falta de respeito às leis da Vivo. E mais, aliada à irresponsabilidade de uma agência chamada Anatel. Se a Anatel também fizesse a sua parte, regulasse o sistema de telefonia fixa, móvel e internet neste país, nós não teríamos de maneira alguma esse grande grau de insatisfação que move todos os estados brasileiros. Eu agora sou membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor da Cama. Tivemos essa semana agora a instalação da nossa comissão. E se tem um assunto que eu vou querer debater muito nesta comissão, é exatamente a precariedade dos serviços de telefonia nesse país. Chega da gente pagar o minuto mais caro do mundo para termos um desserviço como esse. Telefone hoje não é mais um artigo de luxo. As pessoas fazem negócios. O telefone se transformou em algo de grande utilidade pública. É um bem essencial. Só as empresas é que não enxergam ou não querem enxergar isso. Obrigado pela presença dos vereadores. Aqui está o vereador Carlão, que é lá do Apoí. Aqui está também, eles vão mostrar aqui os vereadores que aqui estão. O vereador Dirlan, que aqui está. E o vereador Belo. São representantes sérios da sociedade do Apoí. Aí está o vereador Carlão. São vereadores sérios. Eu conheço o trabalho dos vereadores. Não suportando mais também o descaso da Anatel, da Vivo no município. Vieram pedir auxílio. E nós vamos estar juntos nessa questão. Eu ontem, como eu disse, subi à tribuna para falar a respeito dessa questão. Através do nosso gabinete, nós estamos oficiando a Vivo, para que a Vivo tome providências urgentes no Apoí e também em vários outros municípios. As operadoras assinaram um termo de ajustamento de conduta com a CPI. E não estão honrando. Isso é passivo de punição. E nós vamos atrás de garantir os direitos das pessoas. Nós não estamos querendo nada. Nós só queremos que as operadoras cumpram o que determina a lei. Serviço tido como essencial não pode sofrer interrupção. É o que diz a legislação. Doze horas e doze minutos. Semana passada, o nosso programa foi procurado por uma senhora que recebeu uma multa e estranhou a multa. Porque ela alega que, neste momento do horário da multa, a moto dela estava estacionada dentro de um hospital. Nós mostramos o caso. Eu pedi o empenho da produção para tentar resolver. Porque nós sabemos que esses recursos nos órgãos de trânsito, como o Jari, tem também agora outros recursos aí. As pessoas dificilmente conseguem reverter essas multas. Mas quem está na obrigação, na obrigação de comprovação de que a moto estava circulando e não estacionada, é do órgão que emitiu a multa. Quem acusa, cabe o ônus de comprovação. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Para os motociclistas, o uso do capacete é obrigatório. E para não correr o risco de ser multada, Simoni sempre toma todos os cuidados antes de sair de casa. Nas ruas, mantém a atenção redobrada para não se envolver em acidentes e nem cometer nenhuma infração no trânsito. Mesmo assim, sua moto recebeu duas multas, onde ela menos esperava. no estacionamento de um hospital. Chegando em casa, me deparei com uma multa por debaixo da minha porta, que era para me comparecer a uma naustrans até o dia 23 de dezembro, pelo ato da infração. Ao comparecer lá, me deparei que tinha uma multa gravíssima no meu nome, do qual eu teria conduzido e transportando passageiros sem capacete. Sua moto estava onde no momento em que recebeu a multa? Estava onde eu trabalho, porque eu estava de plantão nesse dia dessa multa. E era dia 16 de 11 de 2014, estava de plantão na Beneficiente Portuguesa, quando é o ocorrido dessa multa. Mas, de acordo com o Manaus Trans, nesse dia, a moto estaria circulando de forma irregular no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Mas, como eu falo, erro humanos acontece. Uma letra, um número que o guarda de trânsito anotou errado, vai parar em algum lugar, entendeu? E, infelizmente, foi na minha casa. Foi com a minha moto que aconteceu isso. Mas, o que teria acontecido para que a moto, que se encontrava no estacionamento, no centro da capital, ser multada, como se estivesse em outro bairro? Olha, geralmente, nós, quando estamos julgando alguns processos, as pessoas, elas alegam que teve as suas placas clonadas. E a gente tem um cuidado de verificar, e, às vezes, nós conseguimos detectar alguma diferença, principalmente quando é o radar. Ele apresenta fotografias do veículo, e nós vamos verificar na fotografia do radar, e nós conseguimos enxergar a divergência de características de veículo. Acontece algumas vezes, sim. Depois de vários meses tentando resolver o caso, das multas no valor de mais de 300 reais, e os 14 pontos que perdeu na CNH, Simoni recebeu garantias do presidente da Jari em resolver o impasse. Bem, nós estamos saindo aqui da sede da Jari, aqui comigo a Simoni, que me parece um pouco mais animada. Como é que foi a conversa? Ah, foi ótima, sim. Ele procurou, veio os documentos, disse que vai procurar resolver, entendeu? Anexou os meus documentos, tirou o xérico, e vai analisar os dados. E aí eu espero que resolva, sim. Ficou de dar resposta quinta-feira. Está mais tranquila agora? Com certeza, estou mais tranquila. E, sei lá, só tenho a agradecer ao programa Exige a Ser Direito, e toda a sua equipe, que aqui esteve comigo para solucionar mais um problema. Muito bem, obrigado a Simoni pela gentileza da confiança nas ações do programa Exige aos Seus Direitos. Queria agradecer o empenho do José de Arimatea. Porque, como eu disse, é muito difícil você reverter uma multa dentro desta junta de recursos de infração de trânsito. Eu mesmo já recorri algumas vezes. É uma burocracia danada, são muitos documentos. Leva dias, depois você tem que retornar quatro, cinco vezes para ver se o processo andou. Olha, eles fazem de tudo para você desistir. A verdade é essa. A burocracia é tão grande, mas tão grande, nestas juntas de recursos, que fazem de tudo para você desistir. É igual quando você quer cancelar algum produto, por exemplo. Você quer cancelar a sua operadora de telefonia a cabo, de telefonia via satélite, a sua linha telefônica. Eles colocam você numa lista interminável, diz que um, diz que dois, diz que cinco. Aí vem a música, aí vem uma atendente, passa para outra. Quinze, vinte minutos e passa até você desistir. É isso que estas juntas fazem também nessa questão do recurso. Agora, vou repetir o que eu disse. Quem está na obrigação de provar que a Simone estava rodando com a sua motocicleta, foi quem multou a Simone. Se houve algum erro descrita na multa, e a multa foi de forma errada parar na Simone, ela não tem nada a ver com isso. Se o veículo da Simone, que é uma motocicleta, foi clonado, ela também não tem nada a ver com isso. Isso é competência e é responsabilidade do órgão de trânsito. Na próxima quinta-feira, o Oliver Castro vai retornar até o Jari para ver qual é o final dessa história. De que forma o Jari vai encarar esta denúncia, que é uma denúncia grave, é uma denúncia séria, de uma senhora que afirma categoricamente que o seu veículo estava estacionado quando ela recebeu uma multa. Então nós vamos aguardar e esperamos verdadeiramente que a verdade dos fatos prevaleça e, acima de tudo, que a justiça seja feita nessa questão. Então nós estamos depositando o nosso voto de confiança também no José de Arimatea, que me parece ser um jovem capaz e responsável que não vai medir esforços para que a verdade apareça e a justiça seja feita nesse caso. São 12 horas mais 25 minutos. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Oliver Castro. O Oliver vai trazer informações para a gente a respeito da prisão de traficantes colombianos. Não bastassem os traficantes brasileiros que infernizam a sociedade brasileira, os colombianos estão cada vez mais traficando nos estados do Brasil e principalmente no Amazonas. Rota Urgente com Oliver Castro. Boa tarde, Oliver. Boa tarde, deputado Marcos Rota, telespectador do Exige a seus direitos. O Rota Urgente continua nas ruas de Manaus. Olha, é cada vez maior o número de estrangeiros presos em Manaus envolvidos com o tráfico de drogas e armas. Na terça-feira foram apresentados na Delegacia-Geral dois colombianos e um brasileiro presos com armas. Vai se machucar, hein? De uso exclusivo da polícia, além de muita droga. E nesta quarta-feira, mais quatro colombianos foram presos em Manaus, com cerca de 15 quilos de entorpecentes e 15 mil reais em dinheiro. A droga embalada em tabletes é conhecida como skunk. E detalhe, o entorpecente estava enterrado no quintal de uma casa no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. A ação ocorreu após um mês de investigações iniciadas a partir de denúncias anônimas. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida com os suspeitos. A polícia afirma que eles atuavam na capital há cerca de um ano. Um dos envolvidos utilizava documentos falsos. E ainda segundo a polícia, os suspeitos devem ser autuados por tráfico de drogas, a associação para o tráfico e por uso de documentos falsos. Segundo o delegado-geral Orlando Amaral, ele disse que a polícia continua com esse trabalho intensivo no combate contra o tráfico de drogas aqui na capital, bem como no estado do Amazonas. Muito bem, Oliver, parabéns à nossa polícia, parabéns à polícia civil, parabéns ao nosso competente delegado Orlando Amaral, que você vê que o doutor Orlando Amaral, agora é o delegado-geral da polícia civil no estado do Amazonas, ele sempre faz questão de estar apoiando as ações da polícia civil. Ele sempre está presente nas ações da polícia civil. Então, parabéns a esta grande ação. O Oliver está na linha? O trem passou no Oliver, já não está mais na linha. São as operadoras, né? As operadoras trabalham assim, nós já estamos nos acostumando, infelizmente. Agora, vocês viram que os colombianos enterraram a droga, eu não sei se eles estavam esperando nascer um pé de skunk, um pé de droga, mas eles estão plantando drogas no estado do Amazonas. não bastassem já os vagabundos traficantes brasileiros, que nós temos mostrado aqui, que nós temos mostrado as ações da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, não bastassem já esses traficantes brasileiros, agora estão importando traficantes também da Colômbia. isso se dá, obviamente, pela fragilidade das nossas fronteiras. Nós temos milhares e milhares de quilômetros que são fronteiras no estado do Amazonas. A polícia federal, por mais que queira, e tem competência para isso, não tem a infraestrutura, não tem o contingente de homens necessários para fazer essa vigilância. E, de novo, eu vou defender aqui que o governo federal precisa fazer uma grande força-tarefa nesse país, uma grande força-tarefa, envolver a marinha, a aeronáutica e o exército brasileiro. Nós precisamos ocupar as forças nacionais, as forças armadas, são homens bem equipados, bem treinados, que podem, sim, desenvolver um grande trabalho para combater o tráfico de entorpecentes que, infelizmente, a cada dia vem crescendo no nosso país. E os casos estão aí. Todos os dias sendo mostrados casos de prisões e grandes prisões de entorpecentes que estão invadindo o Brasil pelos quatro cantos do Brasil. Eu não sei por que essa política de não ocupar os nossos valorosos homens da segurança nacional. São 12 horas e 31 minutos. A comunidade do Grande Vitória vai comemorar o Dia Internacional da Mulher e a grande inauguração da quadra poliesportiva. Uma grande feijoada será montada no dia 8 de março, domingo, terá início ao meio-dia, sem hora para acabar. Atrações Toinho e Forró Show, Tsunami, Os Morenos e a Catirina do Exija Seus Direitos. Endereço na rua Curitiba, sem número no bairro Grande Vitória, os fundos da Academia ASEF Fitness. São 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos ter a edição de hoje, sexta-feira, do nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje é uma história de superação, de dificuldades, de muito obstáculo, mas é mais uma história de muita fé e de muita esperança. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Olha, o Manauara é um povo de sorte. Nós sabemos que o Manauara é um povo hospitaleiro, ordeiro, trabalhador, mas é também um povo pequente. pela segunda vez, o prêmio de Natal da Citilar saiu para a cidade de Manaus. E vejam só quem ganhou. A Citilar da Avenida Amazonas está em festa e a Vanessa da Silva Azevedo também. Ela é a grande vencedora da promoção Natal Mágico Citilar, que levou um super prêmio de 300 mil em certificados de barra de ouro e mais 20 mil reais em produtos para escolher na Citilar. Parabéns, Vanessa! Ela comprou na Citilar, preencheu o cupom e foi a sorteada que recebeu das mãos do nosso gerente regional o prêmio. Bom, realmente foi uma grande emoção quando o Marco, que é o gerente regional, foi lá em casa e disse que eu havia ganhado os 20 mil reais. Nossa, já fiquei super alegre. Aí depois ele disse, não, Vanessa, na verdade você ganhou 300 mil reais. Então, prova de quanto a empresa Citilar ela é de confiança. Podem confiar, podem vir aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos aqui na loja também. Agora é curtir e continuar aproveitando as ofertas da Citilar. Obrigado, Vanessa! E a todos os nossos clientes! 12 horas e 35 minutos, daqui a pouquinho o nosso quadro A Hora da Esperança. Antes, nós vamos mostrar finalmente uma ação do Detran em favor dos motoristas na cidade de Manaus. Há muito tempo o nosso programa vinha discutindo essa questão de várias carretas perambulando pelas ruas da cidade de Manaus sem oferecer o mínimo de segurança. Parece que o Detran se sensibilizou com a questão, foi às ruas, retirou muita gente que não tinha sequer habilitação para dirigir essas carretas, carretas sem travas de segurança, com pneu careca, sem documentação, ônibus com o IPVA atrasado, enfim, uma verdadeira festa. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. O Detran realizou na manhã desta quinta-feira a operação carga pesada. Até o momento foram 12 carretas apreendidas. Cada uma delas tem pelo menos três infrações. A pior dessas carretas são quatro motoristas que não têm nenhum tipo de habilitação. Isso é criminoso, é impressionante como é que uma empresa entrega a direção de uma carreta com contêiner carregada de mercadoria para uma pessoa que não tem habilitação, nenhum tipo de habilitação. Essa pessoa vai matar no trânsito, vai fazer acidente no trânsito e vitimar pessoas inocentes. Então nós queremos que as pessoas tenham consciência. Carros em mau estado de conservação, com pneus carecas, lacres rompidos, ônibus, todos eles sem lacre. Então não nos dá a condição de verificar se aquela placa é daquele veículo, se é daquele chassi. E infelizmente são empresas. Quatro ônibus foram apreendidos porque a placa estava sem um lacre. Cinco notificados pela mesma infração, mas foram liberados porque estavam com o passageiro. Só serão liberados após todas essas infrações serem sanadas, aí serão liberados os veículos e também com o pagamento das multas. Os motoristas que estavam sem habilitação vão ser autuados, receber responderão a um crime administrativo e a uma ação penal também, porque é crime. A operação ainda está em curso. Já devemos fazer todos os dias para que as pessoas entendam que as regras de trânsito, as leis de trânsito, elas têm que ser cumpridas. Quando elas não são cumpridas, acidentes acontecem e tragédias acontecem. Olha, o Leonel é um homem bastante experiente. Eu admiro sempre a postura muito firme do Leonel. Ele deu uma nova cara ao Detran. Isso tudo é verdade. Porém, o Detran ainda precisa se ajustar aos novos tempos. O Detran ainda está muito lento, muito moroso, o atendimento não é bom. O Centro de Formação de Condutores também não está bem. O Detran ainda tem problemas, mas eu quero acreditar que com a competência do Leonel esses problemas vão ser solucionados. E parabéns, Leonel, porque o seu pensamento é o mesmo pensamento que eu tenho. Que os motoristas irresponsáveis, eles acabam contribuindo para que acidentes com vítimas fatais aconteçam em Manaus. Nos últimos meses nós tivemos tragédias em Manaus. Não tivemos apenas acidentes de trânsito. Nós tivemos tragédias ocasionadas pela irresponsabilidade de pessoas que dirigem embriagadas, que dirigem drogadas, que dirigem sem habilitação, que dirigem com seus veículos sem trava, que dirigem de forma imprudente desrespeitando as leis do trânsito. Então, para que isso não aconteça, para que pessoas não percam as suas vidas no trânsito caótico da cidade de Manaus, só tem um jeito, presidente Leonel. Isso eu voltei bom de mira, como sempre. Só tem um jeito, é a fiscalização. Por isso, parabéns ao Detran, porque há meses esse programa vinha aqui cobrando uma presença mais efetiva do órgão nas ruas. Não existe maneira melhor, mais intensa, mais rápida, de coibir assassinatos no trânsito, acidentes no trânsito com vítimas fatais, do que fazendo e promovendo a fiscalização. Então, nós aqui do programa, nós vamos continuar, primeiro, acompanhando estas boas ações do Detran, diferentemente daquelas de distribuir bafômetro para o cara saber se ele está bêbado ou não. Eu estou bebendo num bar, eu ganho um bafômetro de presente para saber se eu estou bebendo num bar, para que é que eu quero um bafômetro? A lei, ela é dura, a lei diz que você não pode ingerir nenhum copo de bebida alcoólica, nenhum copo. Aí o Detran distribuiu milhares de bafômetros. Bom, mas vamos continuar com a parte boa e esquecer essa parte do bafômetro. Tomara que o Detran continue cada vez mais nas ruas para coibir estes acidentes que são muitas vezes motivados pela imprudência, pela imperícia e pela irresponsabilidade de motoristas. falando nisso, o Detran também tem um outro desafio, que é o interior do estado do Amazonas. O Detran não interiorizou as suas ações. Eu tive há poucos meses em Tabatinga numa grande reunião com os mototaxistas. Eu vou dizer para vocês agora o seguinte, dos 800 mototaxistas que tem em Tabatinga, 50% não tem carteira de habilitação. 50% não tem carteira de habilitação. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E eu estou dando um exemplo apenas. Os vereadores de Apuí estão aqui, podem depois inclusive falar sobre isso. E Manacapuru ontem teve uma grande movimentação, invadiram a casa do prefeito Tororó, mototaxistas insatisfeitos com a política local. É claro que não dá para atender a todos os mototaxistas. Não dá. Isso cria uma insatisfação. Em Manaus estão cozinhando inclusive essa questão exatamente, deixando correr frouxo para que não ocorra o que já aconteceu em vários municípios do interior. Nós temos inclusive imagens imagens do que aconteceu ontem no município de Manacapuru. Mototaxistas revoltados estão aí. As imagens é do blog do Holanda. Invadiram inclusive a casa do prefeito. Há informações de que o prefeito olha a casa do prefeito sendo alpedrejada. Há informações inclusive de que o prefeito teria sido vítima da ação de um desses integrantes aí com arma branca teria sido esfaqueado na mão e as imagens que nós temos aí que nós capturamos do nosso querido Holanda são imagens que mostram a ação de mototaxistas inconformados e insatisfeitos com a política para a classe no município de Manacapuru. Eu conheço bem essa realidade de Manacapuru e não é de hoje que ela acontece. Não é de hoje. o DETRAN é o órgão de trânsito do estado do Amazonas e compete ao DETRAN do estado do Amazonas chamar para si esta responsabilidade. Está certo que quem regulamenta essa questão é a Câmara Municipal mas o DETRAN primeiro precisa fazer um grande levantamento nos municípios do interior organizar aí um grande mutirão de atendimento para separar essas pessoas. Não dá para nós continuarmos sendo irresponsáveis como nós estamos sendo. O DETRAN fecha os olhos para o interior do estado do Amazonas onde as pessoas circulam sem capacete crianças dirigem crianças são levadas em cima de motocicleta pessoas não habilitadas dirigem na fronteira ali de Tabatinga com o Peru e a Colômbia compra-se moto da Colômbia se roda no Brasil sem documento leva a moto do Brasil para a Colômbia leva a moto do Peru para o Brasil é uma confusão generalizada e o órgão oficial de trânsito não pode cruzar os braços tem que fazer um levantamento a respeito dessa questão que é uma questão muito séria são 12 horas e 44 minutos o nosso quadro Hora da Esperança de hoje vai contar mais uma história emocionante uma história de difícil superação de muitos obstáculos uma palavra que choca hoje o brasileiro de uma maneira geral é a palavra câncer pois na família deste jovem que vocês vão conhecer agora o Jacques que mandou uma mensagem para mim existe a companheira dele que foi diagnosticada com câncer de mal e é uma história de superação mas é também uma história de pessoas que acreditam que através da fé e principalmente do trabalho dias melhores poderão surgir Hora da Esperança reportagem do Oliver Castro Jackson Andrade a esposa e os dois filhos do casal moram nesta casa no bairro Novo Reino Zona Leste de Manaus desempregado há cinco meses enfrenta dificuldades para sustentar a família A gente sempre quer dar o melhor e nunca deixar faltar para a nossa família para dentro de casa para a gente e para a nossa família Durante todo esse tempo tem tentado conseguir emprego sem sucesso Geralmente eu deixo pela internet eu falo com a minha esposa na Lan House deixar pela internet semana passada eu fui nas empresas também deixar alguns currículos e no momento eu não recebi nenhuma resposta Atualmente o ex-industriário sobrevive de bicos graças ao bom coração do padrasto dono de uma metalúrgica mas o dinheiro que ganha mal dá para comprar alimento para casa Sempre que aparece um trabalho lá com ele me chama para ajudar ele lá soldando cortando ferro lá com ele mas nesse momento agora não apareceu nada A vida deste manauara não tem sido nada fácil Jackson precisou ser forte para superar e conviver com a ideia de ter um filho autista A medicina falou que não tem nenhuma cura para essa enfermidade dele para essa doença mas a gente está correndo atrás para procurar ajudar ele a se desenvolver a falar que ainda não fala sempre ajudando ele para que ele possa desenvolver a mente dele o intelecto dele ele se torna uma pessoa que possa conviver na sociedade de uma forma mais normal possível mas o pior ainda estava por vir há poucos meses a esposa Astrilis descobriu um câncer de mama a notícia abalou a família quando ela ela trouxe o resultado para a gente quando ela foi no seco o médico falou e eu procurei manter a calma mas por dentro meu coração estava em desespero chorando com a situação dela porque a gente a gente não espera mesmo não mas eu estou tendo força em Deus me segurando para não entregar o choro não o desespero mas mantendo a calma não é fácil só sabe quem passa com um filho autista que precisa de cuidados especiais e a esposa diagnosticada recentemente com câncer de mama o Jackson em alguns dias da semana se transforma em um verdadeiro super homem ele lava passa cozinha e ainda cuida dos filhos que ajuda a minha esposa porque ela com essa doença que ela nem sempre ela está boa assim para cuidar dos meninos as vezes a dor vem no seio dela um dia sim outro não e as vezes ela fica riada eu tenho que ajudar ela aqui muito bem eu estou aqui já com o Jackson nós estamos nos aproximando do final do nosso programa e eu queria agradecer além da vinda do Jackson agradecer a esposa dele porque foi naqueles momentos em que eu divulgo o meu e-mail que é meu e-mail pessoal só sou eu quem abre esses e-mails que ela correu lá pegou uma caneta e me mandou depois uma mensagem eu não vou nem entrar nessa questão porque já é uma questão tão difícil para a vida deles que eu acho que a gente vai abordar hoje o outro lado que é o lado de novos dias de um curso que você quer fazer né Jackson é isso é deputado um curso técnico que eu quero fazer na área de elétrica industrial que vem junto com também é comandos elétricos né em Manaus tem boas empresas que fazem tem sim tem sim e esse é um sonho que você carrega isso e você acha que com esse curso vai melhorar a sua vida você vai poder dar mais condições para sua esposa e a vida de você vai melhorar com certeza é porque é profissionalizante né e assim para mim que eu já trabalhei no distrito né eu estou desempregado no momento e é uma área muito boa e não falta emprego para essa área posso abrir aqui pode você viu ali que a movimentação o Oliver está no telefone não sei o que vai acontecer vocês acompanharam a história mais uma história da vida real que nós mostramos aqui no nosso programa todas as sextas-feiras e nós vamos tentar hoje realizar mais um sonho através do nosso quadro a hora da esperança desta sexta-feira aí está o Bruno Siqueira da Coputron vai doar agora para o Jackson o curso técnico de eletricista industrial e também de comando os elétricos é isso Bruno isso mesmo olha nós estamos dando aqui uma bolsa completa do curso o curso que tem duração de três meses é um curso bem prático onde ele vai poder se qualificar ganhar o certificado de conclusão é porque hoje é o que o mercado exige que a pessoa tenha qualificação profissional para você entrar no mercado de trabalho então é um curso que vai enriquecer mais o teu currículo também quando é que ele pode começar olha nós temos aqui uma data prevista para o dia 16 de março tá bom nós vamos instalar com o nosso programa nós vamos estar com o programa lá né para ver o Jackson o Jackson é um bom menino a gente vê logo pelo semblante dele os olhos dele marejados aí pela emoção tomara que isso cumpra com o objetivo que é melhorar a sua vida e a vida da sua esposa tenho certeza deputado quero agradecer ao senhor o rapaz aqui a todo o pessoal da equipe que foram muito atenciosos dedicados foram lá conosco se Deus quiser vai melhorar vai melhorar obrigado Bruno obrigado pessoal da Computron Computron nós estamos encerrando o Exija Seus Direitos com mais um sonho realizado muito obrigado a você de casa muito obrigado a Computron muito obrigado ao Jackson que esta ação solidária possa como eu disse cumprir com o objetivo desse nosso quadro que é melhorar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas para melhor bom final de semana que Deus abençoe você e a sua família até segunda-feira ao vivo com mais uma edição do nosso programa boa tarde e até segunda